Certo? Agora o cara começa a chorar em tudo. Tudo que você vai fazer, o cara chora. Ah, vai cagar, pô. Tá louco? Cada um faz o que quiser, mano. Você se diverte do seu jeito. Eu me diverto de um jeito. Não. Ele me chamou. Eu pensei que você tava com ele. Aí eu entrei na sala. Aí eu vi que você não tava, chamei você. Entendeu? Você se diverte como você quer, mano. Fundão. Agora. Cai aqui, cê foda. Amigo, aqui. Ataque de morteiro aliado em ação. Fugiu não, pai. Não vai fugir, não. Peguei. Marcando o resto dele. É um tiro. Ficar aí. Destrói esse alvo. Destrói esse alvo. Não. Não. Olha a granada. O que tem foda? Atividade inimiga aqui. Tem. Tem dois times aqui. Tem dois times aqui. Peguei. Peguei dois aqui, mano. Deve estar em cima, cara. Partiu dele. Partiu dele. Caixa de suprimentos marcada. Assegura os locais. Inimigo chegando na A.O. Uma caixa já foi. Faltam duas. Volta e a zona segura. Mosquidou, mãe. O cara é teto, tá? Comigo, safadão. Entrega de armamento seguindo pra aí. Capinadeira. Embaixo, safadão. Que safadão comigo? Nossa. Salvou, salvou, viado. Salvou. É louco que você quer morrer. Errei todos os tiros também, mano. Faltam 25. Bora safadão, vamos subir. Cefar. Bora, bora, bora. É. Pega a loadout. Eles mobilizaram o mosquito. Não, mano. Apertei errado. Quem? Pois é, mano. Tava pensando a mesma coisa. Vou achar uma casinha pra camperar. Alvos a caçado identificados. Fogo liberado. Boa. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Ai, caramba. Tô meio tiro também. O cara tá lá na... Na torre. Vem comigo, safadão. Aqui. Vamos. Muito bem. Seu esquadrão tá na zona segura. Não. Não. Máscara de gás aí, Cefá Já tem? Eu acho que tem cara aqui em cima, viado Ah, então Você tá ouvindo nós? E aí, rapaziada, vocês estão em cima aí? Fala comigo, meu querido Tudo tranquilo aí, mano? Vocês querem um café aí? Vocês querem um boga? Vocês querem um cafezinho ou vocês querem um boga? Vão embora? Ai, até demorou, mano Vocês querem um... Pode subir Não sabe nem mentir... É um mentiroso Mano, se eu subir aí e vocês me matarem Beleza, vou subir aí então sem tiro, tá? Sem atirar então, beleza? Eu não vou atirar também, não Eu não vou atirar, ó Ó, paz, paz e amor Paz e amor, isso, paz e amor, beleza Beleza? Não, tranquilo Ó, eu quero tirar uma treta na mão com alguém aí, mano Sem arma, sem arma Na porrada Não, tô... Não, nada Eu só tô com o meu pau grande aqui Ó, ó, soltei minha arma Na porrada, na porrada Vai Vai, vai, vai Doze mil, vai Eu tenho um quinze Eu tenho um quinze, vai Solta aí, solta aí Vamos logo, pô, vamos logo Vai, vai Ah, cacete, perdi Merda Não, eu vou dar dinheiro Calma, vocês ganharam Vocês ganharam Você tá louco, mano? O cara bate muito, viado Ó o dinheiro, ó o dinheiro, ó o dinheiro Pega aí Vocês ganharam Peguei Falou, falou, rapaziada Nós se acha Nós, nós se acha aí no meio da partida Valeu, valeu, valeu E aí, Cefá Vem pra esquerda Ó, seu vagabundo Vai atirar não, viado Porno mesmo Ai, cacete Voltei, voltei Não era, era outro time Você volta, volta Beleza Caraca, perdi na porrada Cefadão Que vergonha Caraca, dei soco na boca dele, mano O cara não caiu Cefadão, fica no alto aí Fica no alto, fica no alto Peguei 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 uma só Pô, eu ia pegar duas Ia te dar uma, mano Cai comigo, pô Cai aqui Eu tenho colete Peguei colete Munição Cheguei Tenho fumaça Chega comigo, Cefadão Embaixo, embaixo Ó, colete aqui, Cefadão Pega aqui Tem brindagem Tem brindagem aqui Vamo embora, vamo embora Só corre Morri, vamo embora, cefadão Vamo embora Derrubei um, pô Vamo embora, vamo embora, vamo embora Salveu, salveu Chameu Chameu, viado Boa, boa Cefadão, corre pra safe, mano O esquadrão inteiro tá na zona segura Ó, vi que, viado É muito cara vivo ainda, mano É muito cara vivo Nossa, os caras vão se matar agora Bonito, tá Tem muito dinheiro, Cefadão Só faltam 10 Mosquito aliado ativo Atreando um alvo de alto valor O que é que é grande É muito cara vivo O que é que acertaram É melhor seguir Cantando a segunda Ela ainda tá muito lógico A Runeteria, Sra. NICE O que é que é que é que é que é A runeteria, já era A runeteria, já era O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é que é O que é que é Lerner O que é isso? Enquanto com você, inimigo perto de você! Cai perto de você! GG! GG! Toma! Toma! Capitão Apelão! Não, derrubei dois de uma vez, viado! Você tá louco, meu amigo! Eu só fui o chorão sair pra não ganhar. Primeiro GG na Rebirth. Você é louco, mano! Ah, Capitão Apelão! Toma! É? Tá sem arma? Oxi, que negócio é esse? Nossa, eu derrubei dois, mano, com um tiro. Você viu? É isso, rapaziada. GG aí. Deixa o like e comenta se você gostou.